Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, antes de mostrar pra vocês o caminho, o caminho que eu já percorri, onde eu tô nessa trajetória de anos, 10 mil e 30 dias, quero mostrar pra vocês como foi o meu desempenho, como tem sido o meu desempenho, vou mostrar basicamente isso da semana, tá? Vamos lá, ganhos e perdas, últimos 7 dias, mostrar. Quase 900 reais, 845, quase 850 reais de lucro, você pode ver que eu tô com uma banca de 500, porque eu saquei, naturalmente, a vida real, 300 reais na minha vida faz muita diferença, acredito que na sua também. Tenho feito esse resultado 99% dele só com o futebol virtual, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo, que é gratuito, que manda sinais 24 horas por dia e dia por semana, e um vídeo que eu falo o que eu tenho feito, a estratégia direitinho, que eu tenho conseguido esse resultado, fechou? Agora vamos aqui pra estratégia atual, essa estratégia atual vocês vão ver que é voltada pro futebol real, tá bom? E ela é muito simples de entender, é o seguinte, você vai pegar 5 reais, deixa eu mudar aqui o negócio de jogar, beleza? Você vai pegar 5 reais, vai colocar numa odd de 1.30, ele vai virar em 6.50, e assim você vai evoluindo, beleza? Eu tô aqui, eu comecei ontem, mas ontem teve vários jogos, né, hoje é quinta, então quarta, ontem teve bastante jogos, jogos hoje também tá tendo, então eu consegui dar uma alavancada boa, meu 5 virou 25, e eu vou mostrar pra vocês na prática o que eu tenho feito de entrada, a gente vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho feito isso daqui, ó, então vamos lá, deixei separado aqui, uma aqui desde o começo. Então eu comecei com 5 reais, que no jogo do Botafogo ia sair um gol, é, quando eu fiz isso, tava, a gente foi no intervalo, se eu não me engano, então a odd tava um pouquinho boa, pra nós, né, a gente fez uma odd de 1.30, então beleza, virou 6.82. Aí 6.82, antes de começar o jogo do Palmeiras, eu fiz essa entrada aqui, numa hora de passar em dois gols no jogo, se eles saíssem em dois gols, era devolvido, o Palmeiras goleou, bateu no primeiro tempo, então virou 12.28, beleza? Aí esse 12.28, ele tá pendente, ó, vou mostrar pra vocês aqui, as pendentes. Ah não, esse 12.28 não, tu me confundi, calma aí. Eita, vamos procurar aqui o 12.28, vamos lá, eu quero te abrir. América Mineira, não, beleza? O que que eu fiz com o 12.28? Deixa eu deixar separado aqui. Calma, galera, eu vou pausar aqui pra procurar o 12.28, eu já vi, dois segundos, calma aí. Eita, lasqueira, tava aqui, ó, na minha cara. Ó, esse 12.28, na verdade, virou 12.27, que eu coloquei no jogo do Palmeiras, como o jogo do Palmeiras tava muito bom, muito bom pro Palmeiras, coloquei que iam sair pelo menos 4 gols, então virou 15.78, aí esse 15.78 sim, tá aqui, pendente. Que eu fiz isso que saia um gol no jogo do Fluminense, tá vendo? O jogo do São Paulo já saiu dois gols, infelizmente pra mim, né, São Paulo tá perdendo. O jogo da América também, saiu um gol no jogo do Fluminense, vai virar 19.74. Aí eu peguei esse 19.74, que eu acredito que vai bater, e já usei esse 19.74. Então, vamos lá, aqui, resolvidas. 19.74, eu já coloquei aqui, já virou 25.88, então em dois dias, eu fiz aqui, se a gente for contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete dias já. Então, eu preciso que saia pelo menos um gol no jogo do Fluminense, a chance é alta de bater. E aí eu vou buscar mais alguma oportunidade, não sei o que pode colar agora, mas a ideia é, se você fizer 30, pegar 5 reais, e colocar no modo 1.30 e ir alavancando, no final de 30 dias você vai ter, no final de 20, 30 dias você vai ter 10 mil, não, desculpa. No final de 30 dias você vai ter 13 mil, no final de 29 dias você tem 10 mil reais, fechou? Valeu, jogador. Se inscreve aqui no canal, pô, me ajuda, me ajuda, me ajuda.